Tô cansada, cheguei agora e vim mostrar pra vocês umas comprinhas de mercado, comprinhas do desespero, não é compra do mês, tá? Cheguei, aí eu estava faminta, coloquei logo o que, fiz logo tapiroca molinha, que não tinha tapiroca ainda pronta, então eu fiz, se você deseja saber o passo a passo dessa tapiroca molinha que eu faço, que dura uma semana massa na geladeira, assim que tu entra no canal é o vídeo de apresentação para inscrito e não inscrito e na primeira coluna ele tá lá, se não for a terceira é a quarta opção, primeira coluna, que a primeira coluna é culinária, tá? Só de culinária, então tem todas as receitas, todas não, né? Que boa parte tem no outro canal que o link tá na descrição, vamos lá. Então, eu comprei, eu comprei uma tinta dessa aqui, ó, que é pra colorir tecido, entendeu? Que eu coloro assim essa calça do meu filho, porque ele ama essa calça, que ela é cheia de bolso, e dá pra que ele guarde aqui as ferramentas dele, que ele é TI, então ele trabalha com muitos aparelhinhos, ferramentas, ele tem duas dessas, tem essa, caiu até o bolso, o trigo, o bicho aqui, o botão, tem essa e tem uma marrom. Então, é, 250 reais uma calça dessa, na Rena, ele ama essas calças, quem quiser dar uma pra ele, fique à vontade, ok? Então, como ele usa muito, eu, a cada 15 dias eu compro uma bicha dessa, acho que custa 7 reais. Eu acho que tem vídeo mostrando aí, dêem uma olhada aí, nos vídeos mostrando, ok? Essa aqui é a melhor que eu já usei, é a Tupi. Ah, voltando, comprei pão, pãozinho aqui, ó, tem um aí, esse aqui tá aqui desde ontem, eu saí e comprei mais pão aqui, ó, sobrou esses aí, sobraram. Comprei manda, tava guardando ali, eu disse, não vou gravar. Comprei manda, hein, essas bananas aqui, estão muito maduras, eu imagino que não dê pra aproveitá-las, mas, não sei, vou olhar, vou tirar a casca delas, e a que tiver boa, vou pôr na geladeira, pra mais tarde fazer uma vitamina de banana por barranca, ok? Então, deixa eu não falar disso aqui, comprei banana, banana também, comprei pouco, porque hoje, o Beto não está em casa, o cachorro não está em casa hoje, então, comprei pouca coisa, porque é doido, mas mudou o peso. muito peso, perguntaram, dizem, por que você não dirige? Eu não dirijo o meu corola, por que? Eu não tenho atenção por vários motivos, um dos motivos é eu detesto dirigir, segundo motivo, não tenho atenção pra dirigir nem um carro de pé, imagina um carro elétrico, um carro de verdade, e, não dá certo não, melhor ficar tranquila, porque quando eu vou dirigir, eu tenho um dois motoristas, quando eu estou em casa, são dois motoristas, eu não gosto de dirigir, e não tenho atenção, voltando, então, quando eu saio só, eu compro pouca coisa, a não ser que eu venha de carro de aplicativo, aí eu comprei três mamões, comprei quatro, mas eu já comi quase um, está aqui nascido, tenho que fazer uma limpeza, e fazer também o que, compra-se de verdade, encher a cedo, perguntaram, quanto é que você, gasta para encher a sua geladeira, olha, vocês estão vendo, que a minha geladeira, não é uma geladeira pequena, ela, estou doido, mas, parece uma dispensa, e tão grande, que ainda tem um compartimento, aqui de baixo, aqui embaixo, para eu encher, mesmo, de tudo, esse aqui é brigadeiro, sempre que eu compro, eu guardo uma parte congelada, para ir comendo no dia do lixo, aqui embaixo, para encher, a maior gaveta é essa aqui, é a maior, ela está até com a zeia quebrada, do lado disso que eu estou segurando, a maior é essa, as outras, são menores, pequenininhas, um pau, menos de um pau, uma largura, para encher, 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 esse aqui é o reservatório, de gelo, tenho que fazer uma limpeza, e encher, ela está pela hora da morte, para encher aqui, 1.200 reais dá, por que? 700 reais de galinha, que é o que comemos, e o resto das, 1.200 reais, eu compro de peixe, e carne, essas outras coisas, agora para encher aqui, esse 1.500 reais dá, aqui ó, 1.500 reais em cima, 1.500 reais embaixo, é muito dinheiro, pois é, vocês perguntaram, para encher, para encher, é isso, e olha aqui, eu parei de comer muito, isso aqui ó, diminui, não como mais todo dia, mesmo que eu como todo dia, é só um copinho assim, ou uma xicrinha, antigamente era um daquele por dia, não é bom, eu troquei produtos, por alimentos, não é que eu troquei, eu só amenizei, diminui a quantidade, que aí nós vamos lá, então comprei manga, comprei duas qualidades de manga, essa daqui, não gosto muito dela não, é a manga, é a, sei lá, esqueci o nome dessa manga, acho que é Tom, é o nome, eu comprei umas dela, até aqui ó, um pedaço dela ali ó, e o mamão que eu disse, que eu de manhã, eu tomo vitamina de mamão, com manga e água de coco, e fibra também, boto linhaça, então eu, eu já usei aquela ali, então eu comprei só três, na esperança de encontrar outra, é, aí eu encontrei essa daqui, eu acho, não tenho certeza, que essa daqui é a coitê, eu amo essa manga, quando eu experimentar, saberei, a coitê é uma mangona, eu tô achando estranho, porque tá pequena, a não ser que ela esqueça de crescer, tenha esquecido, então eu comprei pouco, infelizmente, tava sete reais, eu queria um assalto, por ser um país tropical, tudo deveria ser barato, deixa eu organizar, tem muita coisa pra botar aqui, então, comer logo essas aqui ó, porque, as que eu menos gosto, então eu vou comer logo, deixa essas aqui pra sobremesa, quando terminar de almoçar, porque nem todo dia, eu tô comendo mais doce, após o almoço, eu boto uma manga mesmo, após o almoço, porque é melhor, se você quer durar, um tempo maior, tem qualidade de vida, não adianta, olha, tá ruído, não adianta viver muito, e ter uma vida, sem qualidade, eu, não acho viável, vou guardar esse mamão, na geladeira, porque, tá ruído, cargos bichos, ia deixar aqui, mas não vou mais não, também já tá tão maduro, eu ia comprar verde, mas, é pesado, uma mão desse, no mínimo, dois quilos, pesado, não parece, mas é, e pra eu ter trazido tudo, só foi muito ruim, peso, então, deixa eu fazer minhas compras de mercado, quando o barrão estiver em casa, pra me levar, ok, então, comprei também, vai de like aí, pra pedir gente mais amada e querida, já deu teu like, farra tua fézinha, giz underline sena, roberro.com, o pix, pode doar, tamo aqui pra receber, poupança na descrição, o pix, tá, só clicar e mostrar mais, isso aqui é banana maçã, é boa, pra quem gosta, é uma delícia, eu não aprecio muito não, banana maçã, deixa eu ver, esse daqui tá deficiente, o que foi mulher, qual é a tua, eu não aprecio muito não, banana maçã, vou botar assim, não gosto muito não, de banana maçã, é boa, é boa, mas, se for pra escolher, é claro, que a minha preferida, é a banana prata, uma delícia, isso aqui, depois que meus intestinos, ficaram controlados, todo dia, todo dia, eu como uma banana prata, depois eu farei um vídeo, falando o que eu fiz, para que meus intestinos, ficassem controlados, ao extremo, certo, aí eu comprei a prata também, pouquinho, porque, é como eu tô falando, o peso, então, é sempre bom, você ter mais, de uma qualidade, exemplo, você gosta de manga, compra mais de uma, qualidade de manga, porque tem nutrientes diferentes, por menor que seja, tem, e o nosso corpo, nosso organismo é inteligente, entendeu, ele vai se adaptando as coisas, então, por isso que eu compro, as qualidades de banana, porque tem nutrientes diferentes, ok, então, eu compro uma mais verdosa, uma já quase amadurecendo, amanhã tá muito madura, que eu tinha essas aqui, ainda dá para fazer uma vitamina, para amanhã, hoje mesmo, só tirar a casca, e aqui, essas aqui ainda dá, ainda tem muita banana aqui, dá para comer amanhã, que toda, toda manhã, eu faço vitamina, eu pego assim, o suco que eu tiver na hora, seja ele de abacate, esqueci de comprar abacate, poxa, é, então, eu coloco, suco, aí coloco a banana, passo no liquidificador, pôs barrão, não põe mais leite, não, como eu disse, leite é só no dia do lixo, especialmente, fim de semana, ou uma data comemorativa, um aniversário, uma coisa, ninguém come mais leite, assim, todo dia, diariamente, não, a não ser quando nós, estivermos morando na nossa fazenda, criarmos as nossas cabras, nossas vadas, aí sim, iremos tomar leite, até os dentes caíram, lembrando que aí, na playlist, tanto aqui, como lá no YouTube, tem várias receitas, doce de leite, compotazinha de geleia de mando, um luxo, comprei esse, isso aqui, ó, pudim de leite, quase 15 reais o quilo do, do maracujá, um suco, eu adoro, esse é um quilo do maracujá, perturbador, deixa eu ir no parrazinho, vou botando ali, que eu vou fazer suco, hoje eu irei fazer, muito suco, eu faço o suco, aí, o que os barran vão tomar, eu boto nessa bicha aqui, essa bicha aqui, tem no mínimo 3 litros, no mínimo ela é imensa, mais de um pau, no mínimo 3 litros, vou até comprar mais umas duas dela, no mínimo, só que ela, não dá para eu colocá-la, na minha cida, para congelar, então eu congelo, as garrafinhas, certo, as garrafas, faço muito suco, aí congelo as garrafas, com suco, e, quando eu percebo, que o suco está assim, sei lá, tipo, exemplo daquele ali, está mais ou menos, como esse daqui, então eu já tiro, a outra do congelador, e, não boto fora, da geladeira, sim, não, eu deixo na geladeira, eu tiro do freezer, e deixo na geladeira, já tem outra, esse aqui também, é acerola, que eu fiz, mas, eu não irei tirar, por quê? porque eles já tomaram, de acerola ontem, fiz ontem esse aí, então hoje, eu irei fazer, ou de abaixo aqui, ou de maracanjá, e irei congelar, entendeu, o que eu não for usar, eu farei os dois, e o que eu não for usar, irei congelar, certamente, aí, comprei, não, abaixo aqui, acho que ele está verde, esse lado, tem que esperar, não dá não, tem que esperar alguns anos, para comer, esse bicho aqui, poxa, estava na promoção, três reais, às vezes está por sete reais, um diabo assim, macho, ninguém pode mais nem comer, então hoje, eu irei fazer, esse aqui mesmo, e, deixar esses mamões aqui, que eu irei lavar, a minha sede, em cima, embaixo, hoje não, eu irei fazer, compra hoje, amanhã, compra do mês, então, deixar ela toda limpinha, aqui só para estocar, aí eu compro, aí, vou comprar o frango, tudo, já chega cortadinho, põe só nos potinhos, durante o exemplo, se eu for comer amanhã, digamos, frango, que é muito difícil comer, tiro a noite do congelador, põe na geladeira de manhã, só preparar, já está temperadinho, tem várias dicas de tempero aí, na playlist culinária, então, eu comprei, isso aqui, olha, eu não tinha, batata doce, eu compro batata doce, mas não tinha, então, eu comprei esses aqui, quando ela não está cortada assim, eu peço para o povo cortar, por quê? Porque eu não irei trazer uma coisa, que eu não sei se está prestando, para eu me estressar, e depois volta lá, estresse libera cortisol, que fica só a casca, igual a casca de arroz, olha, é muito gostoso, é mandioca, não, macaxeira, muito gostoso, eu amo macaxeira rodeada, vive em cima da macaxeira, macaxeira grossa e dura, hum, delícia, negra, daqui no Ceará tem muito, especialmente essa, aí, uma delícia, como macaxeira, com suco de manga, assistindo Hannibal, ou então Dexter, ou mais tarde, só vai dar eu e Dexter, e a macaxeira grossa, claro, e, uma, vou comer todo dia, mais tarde, essa daqui, vou cortar assim, três pedaços, que eu ponho na vitamina dele também, dos barranhos, quando não ponho a macaxeira, ponho a batata doce, só que não tinha batata doce, onde eu fiz, e se tivesse, teria trazido só um, porque eu estou trazendo muita coisa, então, isso aqui, eu deixarei aqui, que eu vou cortar, estarei cortando para, pôr no fogo, quando você for cozinhar a macaxeira, esse saquinho, o guarduídeo, para colocar lixo, cortar a macaxeira, tu, corta sem, cozinha sem casca, na pressão, no máximo, cinco minutinhos, tá boa, no máximo, depois que ela começa a chiar, aí, eu comprei essa ruma, de, de quiabo, na minha fazenda, não tem quiabo, eu estarei tirando as sementes, eu vou plantar, para, coisa mais machiste, eu nunca plantei, sempre teve machiste na fazenda, sempre que dá chuva, tem muito machiste bravo, um luxo, comprei dor machiste, e comprei esse aqui, porque eu ia trazer mais, só que não estava bom não, para saber se está bom, você aperta aqui, a cara das palhaças aqui, no finzinho, aí se quebrar, fizer, está bom, se esfarelar, não está, então, só tinha esses aqui bons, eu trouxe, Beto gosta, diz, tu gosta, não, mas eu como, porque é bom para a saúde, e trouxe só dois, porque, porque os outros estavam brancosos, quando o machiste, está todo dessa cor branco, ele não está bom, ele azeda a comida, mas esse aqui, não dá para comer, eu trouxe dois para ele, porque ele estava com vontade de comer, agora, na nossa fazenda, não estamos tendo esse aqui, porque não estamos, na chuva, não está chuva, não tem, só quando chove, não esquece, vai dando teu like, diz, andar lá em cena, arroba e arroba, ponto com o Pix, doa, vai doando, oh, esqueci, eu ia passar na casinha de tapete, comprar mais uns tapetes, acabei esquecendo, um luxo esse tapetinho, sempre estou, sempre que eu vou na avenida, ali, eu lembro, eu trago os tapetes desse, parece que é cê reais, um desse, maravilhoso, maravilha, maravilha, fácil, rápido de lavar, prático de secar, aí aqui, 3 desse por, R$ 1,00, um é R$ 1,00, três por dois, então, comprei só três, eu ia comprar mais, no mínimo, R$ 10,00, desse aqui, só que, como eu disse, o volume, esse aqui, depois eu lavo, põe no saquinho, dou um furo, e aí, ele passa tempo na geladeira, não aprecia o congelar, não, entendeu, não congelar, não, prefiro assim, comprei limão também, tinha esquecido, comprei limão, que eu já botei aqui, quando eu gosto de tomar o limão, quando ele está geladinho, um luxo, esse aqui é mais cheiro verde, só que eu não comprei, agora eu já tinha, muito difícil, faltar cheiro verde, minha causa, muito difícil, então, está muito sujinho, tem que limpar, estarei tirando tudo, fazer uma bela faxina aqui, que é pizza, uma bela faxina aqui, limpar tudo, que ontem foi fim de semana, e nós, é o dia do lixo, comemos tudo, sábado, pizza, cachorro frio, cachorro quente, hot dog, de abacuado, comemos tudo, tem um pouco a cenoura, duas cenouras, pouca beterraba, um pouco, um tomate, três patatinhas, então, eu tenho realmente, que ir lá, quando o barro, chegar cedo, tenho que ir no mercantil, que eu gosto da minha casa, é cheia, lotada de fartura, por isso, que o meu marido e eu, trabalhamos em bons jumentos, para a minha casa, ficar lotada, de alimento, de conforto, como não temos, nenhum vício corrosivo, comprei, só quatro, essas aqui, eu trouxe pouco, não foi, nem tanto pelo peso, foi porque, não estava apreciado, então, eu trouxe só quatro, e irei já fazer, muito suco, então, dois sucos, já aí, não comprei acerol, porque, eu já tenho ali, é o tempo que eu vou no mercado com o Beto, fazer as compras, aí, eu trago o restante das coisas, comprei cebola, olha, porque cebola, não pode faltar, né, uma cozinha que se preze, tem que ter, o básico, cebola, alho, o sal, claro, cebola, alho e sal, pimentinha de cheiro, que eu acho que eu não tenho mais, pimenta de cheiro, cheiro verde, e pimenta do reino, olha o tanto de alho, é bem que eu tenho, não pode faltar, essas coisas, não pode faltar muita coisa, mas especialmente isso, coloquei meu feijão de molho aqui, vou já fazer um feijãozinho preto, negrada, aí tem muitas receitas, comprar uma bandeja de ovos, sempre que eu vou para a fazenda, eu trago ovos, não trouxe ontem, porque já saímos tarde, e não pude passar na outra fazenda, onde eu compro os ovos, que eu ainda não tenho galinha na minha fazenda, porque ninguém fica lá, né, então, mas logo, logo, tá, nós estaremos morando lá, e é isso, terei minhas cabras, minhas vacas, minhas galinhas, oh, maravilha, graças a mim, ao meu esposo, que trabalhamos igual nos jumentos, e aos que ajudam também, aos que esclaro, muito obrigada a todos, que nos ajudam aqui, ah, então tá aqui, hoje eu irei fazer isso aqui, ó, que ele pediu, Juiza, faz um cozido pra mim, com, faz um cozido, com, com, com machismo, com quiabo, tá aí, então, fazer um cozidão, pra ele, eu ia fazer um cozido, de galinha, só que aí eu pensei, nunca mais o cachorro, com o meu carro, então eu tirei aqui, a carne aqui, é mocotol, o subuco, e desse lado aqui, é só o músculo, tá, então fazer o subuco, o barrão, e eu estou descongelando também, tá tudo temperado, se vocês, pegarem as coisas de vocês, comprou muita carne, a tua mistura do mês inteiro, tempera tudo de uma vez, tem um tempero aí, tempero pra churrasco, bota esse tempero na tua, em passo a passo aí, na playlist culinária, assim que tem no canal, primeira fileira, vai passando os vídeos, tempera tudo de uma vez, macho, que aí, durante a semana, tu vai só escolhendo e tirando, assim que eu faço, tá tudo temperadinho, então é só descongelar e preparar, que eu faço, eu esqueci de tirar ontem, entendeu, e aí, é corrida, correria, fomos pra fazenda, da semana, desde sexta aí, esqueci, cheguei ontem, acabei esquecendo, então as compras foram essas, compreendo o desespero, ok, se você deseja nos ajudar, o nosso pix, é gizanderlimesena, arroba, e arroba ponto com, não deixe de doar, é, vou já, vou colocar, o almoço no fogo agora, o arroz e o feijão, fazer um purezinho de batata, a dica tá tudo aí, tá na playlist, e vou, depois, por último, fazer aquele cozido ali, que eu irei fazer, o cozidão pro Beto, de osso buco, e estarei fazendo também, é, uns peitinhos de frango frito, né, porque todo dia aqui é frango e ovo, não pode faltar, então, eu irei já comprar ali na Oscarina, quando a gente chegar os ovos, ah, mas nós estamos comendo o ovo de poca mesmo, da galinha mesmo, da galinha caipira, porque é saudável, né, e todo dia aqui é, até doido, quase 20 ovos por dia, é 60 ovos por semana, nós comemos, então, eu trago 60 ovos lá da fazenda, não da minha, da fazenda do povo, minha fazenda de 100 milhões de hectares, ainda não tem ovo, então, eu estarei limpando, botando o almoço no fogo e limpando tudo, tá, muito obrigada, beijo, deixa teu like, tudo de bom na tua vida, que dê tudo certo pra você e toda a tua família, beijos, diz a ama, flores no teu travesseiro, deixa teu like, se tu for rica, faça um pix aí, mesmo que seja de 50 centavos pra nós, diz underline sena roberro.com, pix e poupança na descrição, obrigada, beijos, bye, bye,